Linha de Frente Linha de Frente Linha de Frente Inevitavelmente tivemos que voltar com a pauta de segurança pública. Por quê? Por quê, pessoal? Porque no Rio de Janeiro, em plena terça-feira, durante o horário comercial, um sujeito de 30 anos sequestra um ônibus na rodoviária Novo Rio, lá no Rio de Janeiro. Foram 16 reféns. E aí, por que nós voltamos com essa pauta? Porque vamos relembrar que semana passada a gente falou justamente sobre a progressão de pena. E esse sujeito, de nome Paulo Sérgio de Lima, ele já tinha progredido na pena dele, ele estava no regime semiaberto, mas como não tinha vaga, ele estava na rua mesmo, no regime aberto. E o mais crítico disso tudo, ele já tinha tentado violar a sua tornozeleira eletrônica seis vezes. E o sistema comunicou isso ao judiciário e nada foi feito. Bom, acho que nessa minha introdução, já vou passar a bola para o doutor Rossini, para o doutor Rossini nos explicar sobre isso. Quer dizer, falávamos sobre a progressão de pena, falávamos sobre a ressocialização. E vocês, eu me lembro muito bem desse programa, quem não assistiu, corre lá no Panflix ou no YouTube. Nós falávamos justamente, vocês dois foram muito enfáticos de dizer o seguinte, tem gente, tem criminoso que não adianta, ele não vai se ressocializar, ele vai reincidir, ele nasceu para o crime. Por mais duro que seja, a gente ouvisse, às vezes cruel também, né? Mas está aí um caso, esse sujeito estava no semiaberto desde 2022 e simplesmente foi lá e sequestrou um ônibus, sabe lá por quais motivos, e já tinha também violado a própria tornozeleira. Professor, eu já passo a bola para o senhor. Bom, primeiro obrigado, né, aos colegas aqui de mesa. Pois é, o assunto ele não se esgota. Com todo respeito, por mais programas que nós façamos, o assunto não se esgota, porque é o nosso cotidiano. Sim. E isso afeta a vida das pessoas. E afetando a vida das pessoas, naturalmente, é pauta. Portanto, eu vou tentar retomar a questão da progressão de regime. Nós dissemos aqui, nos dois últimos programas, que o sistema progressivo que o Brasil adotou em 1984, há 40 anos, ele é falido. Ele é falido porque ele exige uma série de requisitos que a legislação, que o executivo, enfim, que o poder público não consegue dar conta. Na época, já se falava que era uma lei para a Suíça, para a Suécia. E não mudou. Não mudou, porque, sabe, o sistema progressivo, para quem não sabe, é do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. O regime fechado penitenciário, depois unidades prisionais para semiaberto adequadas a trabalho, etc. E o aberto, casa de albergado. Não tem mais uma casa de albergado no Brasil. Então, o que aconteceu? Na prática, o sujeito é condenado ao regime fechado por roubo. Nesse caso, ele é reincidente, né? Reincidiu. E por crime, modus operandi, praticamente o mesmo, ônibus. Porque no passado também teria sido a mesma coisa. A mesma coisa. Ele foi condenado a um regime fechado, uma pena alta. Cumpriu dois anos, né? E progrediu de regime para o semiaberto. Como não há unidades, não há vagas no semiaberto, e não é só no Rio de Janeiro, é no país todo, né? A jurisprudência, as decisões permitem que a pessoa vá para a rua. Só que, com a tornozeleira eletrônica, ele quebrou por seis vezes as regras da tornozeleira. A Secretaria de Assuntos Penitenciários local, ela acionou a vara de execuções, no seu nome, porque em vários lugares tem denominações diferentes. Mas o juízo das execuções foi comunicado e não regrediu. Porque o sistema progressivo, ele é uma will e vir. Se houver falta grave, prevista na lei de execução penal, o condenado tem que voltar para o regime mais grave. E o juízo, a vara, ela não tomou as providências. E aí a gente retoma a discussão, né? Primeiro, o sistema progressivo podia ser substituído, e nós falamos aqui muito, pelo livramento condicional. E que o judiciário, ele seja acionado só em exceções, em violações. É isso que acontece no mundo todo. Não pode ser regra. O preso não pode esperar que o juiz vá, no tempo dele, progredir. Porque o... Veja, esse caso, ele retrata exatamente o que nós dissemos aqui. A Secretaria de Assuntos Penitenciários percebeu. Se a decisão fosse administrativa, ela tomaria, se a legislação permitisse, ela, como em qualquer outro país, o Poder Executivo que cuida dos seus presos. Não depende do judiciário. E se houvesse alguma ilegalidade, aí sim o judiciário é. Porque o judiciário, ele tem que ser... Ele é inerte, ele tem que ser provocado. E o triste disso tudo, mais triste, é que esse período que ele ficou na rua, vai ser considerado o tempo de pena cumprida. O tempo que ele ficou na rua... De 2022 até agora, que ele... Dois anos, ele cumpriu o ensino aberto, tá cumprido. Esse tempo não perde, esse tempo é considerado... Execução de pena. Pena cumprida, ou seja, a conta para a nova progressão vai ter que abater esses quatro anos. Esses dois, no caso, né? Não, porque ele já tinha cumprido dois. Ah, tá, dois do fechado. Ou seja, soma, e ou seja, mesmo que ele... A não ser que ele seja condenado, muito provavelmente vai ser condenado a uma pena agora maior, não é? Porque esses fatos estão, né? O que precisa é do devido processo legal, etc. Então, assim, tudo isso tem que ser... E não é só... Desculpa, a gente retoma um assunto aqui, a saídinha. Não, o sistema progressivo, o sistema tem que ser repensado. Porque o mundo não é o mesmo de 40 anos atrás. É isso. Pepe, eu queria passar a palavra para você, até para a gente ter um contraponto aí. Você não participou das nossas duas últimas mesas, mas nós tratamos aqui sobre ressocialização, progressão de pena, o sistema carcerário como um todo, né? Passamos aqui por alguns crimes que ficaram famosos, como o da Nardone, né? O caso da Nardone, o caso da Aristófim, o próprio caso lá da fuga em Mossoró. O que você acha desse nosso sistema, dessa nossa lei de progressão de pena? Você concorda com o professor Rossini que a gente precisa reformular essa lei de progressão de pena? Não, eu discordo do Rossini. Tô uma liberdade aqui de me discordar do Rossini, porque o sistema progressivo é o sistema que tem no mundo todo. Na Inglaterra tem o sistema progressivo, na França tem o sistema progressivo, na Itália tem o sistema progressivo e alguns estados dos Estados Unidos também têm a liberdade condicional, né? Ou seja, o sistema progressivo é uma realidade. Onde não tem o sistema progressivo? Na Rússia, na China, na Coreia do Norte. Ou seja, a ideia de você não ter regime progressivo está muito relacionada, na verdade, com países autoritários. E tem uma razão pra isso, né? A razão pra isso é porque o preso, em algum momento, ele tem que sair da prisão, né? Quando ele cumpre a pena. No Brasil não tem prisão perpétua. Então, é necessário que o preso, ele tenha uma certa condição de voltar pra sociedade. É o que a gente chama de ressocialização dos presos. O problema no Brasil, aí eu volto a falar, o problema é que realmente o regime é falido. Realmente, as nossas penitenciárias, né, são fábricas de fazer pessoas piores. Uma pessoa furta celular e é preso, ela sai do presídio líder de facção criminosa. Ou seja, o nosso sistema penitenciário, ele não consegue ressocializar o preso. Mas, ao invés de discutir formas de melhorar essa ressocialização, aprimorar e realmente tornar a ressocialização uma verdade, algo concreto, a gente discute e rejecer as penas e rejecer o sistema progressivo. Não vai resolver o problema da criminalidade se a gente for por esse caminho. Ao invés de a gente discutir critérios melhores, né, pra pessoa poder sair do presídio, seja numa saída temporária, seja progredindo a pena do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, a gente quer que todo mundo tenha, fique no sistema fechado, né. Eu concordo que tem pessoas, por exemplo, que não tem condição nenhuma de voltar pra sociedade, não é. Então, nós temos que realmente combater e fazer com que a nossa legislação não permita que essas pessoas saiam, né. Por exemplo, crime que tem amplo apelo popular, né, o caso dos Nardones, o caso, por exemplo, da Suzana Richthofen. São crimes que todo mundo, que o pessoal sabe que é, que causa um calor popular muito grande, né. Por que a gente não discute esses casos específicos, né, pra ter uma previsão diferente. Mas o nosso sistema, o nosso sistema progressivo, é bom lembrar, por exemplo, que a pessoa só sai e sai da provisória e só muda regime de pena de acordo com condição judiciária também, né. E outra coisa, a autoridade do presídio, ela tem a competência, né, que tá cuidando do preso ali no dia a dia de identificar aquele preso que pode ou não pode sair por saída temporária, por exemplo. Então nós temos que criar critérios melhores pra impedir que bandidos, né, que não tenham condição de se ressocializar tenham, façam uso da progressão de regime ou da cera temporária. Mas não, o que a gente quer? Muda tudo. Vamos fazer uma sociedade mais reacionária no aspecto de caminhar muito mais em conjunto com os países autoritários do que com os países progressistas, querendo dizer que isso vai mudar a realidade da violência no Brasil. Não vai mudar. O senhor quer fazer um contraponto? Não é verdade que o sistema progressivo, ele reina no mundo. Há lá o livramento condicional e só no Brasil a progressão de pena, por exemplo, o regime aberto, é só no Brasil que é considerado pena cumprida na rua. Isso é o que se tem nesses países, é um sistema dentro, dentro do cárcere, você tem gradações, você tem penitenciárias, agora, o que não existe são prisões específicas, como no Brasil, que você tem uma unidade de semiaberto, que você tem uma série de exigências e que não existe. Que seria a casa do albergado. Não, a casa do albergado é pro aberto. Isso, que não temos. Pro semiaberto, são unidades onde tem lugar de trabalho, etc. Só que não tem, nós temos 900 mil presos hoje no Brasil. Então, assim, é uma falácia e isso não acontece. Se os Estados Unidos podem ser considerados um país democrático, lá não tem sistema progressivo. E lá é... Mas tem liberdade condicional lá. Então, é o que eu estou falando. A liberdade condicional é o caminho, porque tem condições. O sistema progressivo não tem condições. Mas não tem condições. É por condição. A França tem sistema progressivo. A França tem sistema progressivo. Livramento condicional. O mundo todo tem. O que seria o livramento condicional? Só para quem está nos assistindo entender. Você vai ter... Que é um leigo, né? O que seria isso? Eu posso tentar traduzir, porque você me corrige se eu estiver cometendo alguma barbaridade. Mas o ponto é a gente modificar a lógica da aplicação da progressão. Ou seja, no lugar da progressão ser um direito tratado como uma premissa que todo preso vai obter de acordo com o tempo, que seja um instrumento do Estado na aplicação da pena para ser usado de forma condicional de acordo com a avaliação a respeito da evolução ou não daquele preso. Então, é uma inversão da lógica. No lugar do preso ter o direito de sair da cadeia com o tempo, que o Estado tenha o dever de avaliar e ter um instrumento de progredir caso as condicionantes se apliquem para a realidade concreta. Então, é inverter a lógica da progressão da pena, né? Tá. Então, seria uma forma um pouco mais individualizada e personalizada. Você vai estudar caso a caso. E a premissa é... Se a pessoa é condenada a 30 anos, a premissa é cumprir os 30 anos. Porque hoje, a premissa é cumprir um sexto da pena. Isso. Então, é isso que precisa ser modificado. Se não for um crime hediondo, é, né? Se a pessoa é condenada a um tempo de pena, a premissa é que ela vai cumprir o tempo de pena em regime fechado. A não ser que, na avaliação do sistema penitenciário que está avaliando a evolução do comportamento daquele preso, faça sentido dar um benefício para aquele apenado que tem bom comportamento, que está conseguindo, de alguma forma, demonstrar na avaliação técnica do sistema de que ele merece ter um benefício. Ou seja, o benefício é um benefício, não um direito. Porque aí você cria um incentivo para que o apenado mude de vida. O senhor quer falar alguma coisa, delegado? Não, eu concordo com o doutor professor Rossini. Ele é brilhante nas explanações dele. Primeiro lugar, quem furta um celular não vai para a cadeia. Ele sai na audiência de custódia. Se for primário, ele vai sair menos de 24 horas. O indivíduo, quando ele vai para o sistema prisional e cometeu um crime grave, ele já é tranquilo. Porque ele já veio de um meio que transformou ele num péssimo indivíduo. E o professor doutor Rossini, ele passou um exemplo que é fantástico, na minha opinião. Não dá para a gente passar essa responsabilidade para um juiz e muito menos para um agente penal para ressocializar um indivíduo que não quer se ressocializar. Muitos presos sequer querem trabalhar. Eles querem ficar na ociosidade, ter cinco saídinhas por ano, um monte de benefício e não fazer absolutamente nada. Tirar o livramento condicional. Agora, é feito de forma objetiva. Ou seja, basta ser preso que você tem o direito. E é por isso que a gente tem visto aberrações. Como, por exemplo, Suzana Von Stoffe mata os pais apauladas e tem o direito de sair no dia dos pais e das mães. Isso é uma aberração jurídica. Deveria ser feito de forma subjetiva. Quando o preso está em liberdade condicional, já fala condições, se ele descumprir, ele regride de sistema. Agora não acontece absolutamente nada. Há, já visto o que aconteceu com esse sequestrador que entrou no ônibus, pegou um monte de gente de refém. Ele não vai ter prejuízo nenhum. Ele foi preso em flagrante, vai responder por outro crime. Mas isso não vai abater da pena dele. Então, isso é uma aberração jurídica. A maior parte dos presos não querem se ressocializar. Ele já veio de um ambiente que ele já é tranqueiro e não vai ser a cadeia que vai transformar ele em uma pessoa melhor. Eu quero voltar... Deveria chamar. Deveria fazer. Eu quero voltar nesse caso do Paulo Sérgio de Lima, o sequestrador. Mas eu queria fazer aqui uma provocação. Vocês meio que concordaram que talvez a gente tivesse que ter um sistema um pouco mais subjetivo no aspecto de olhar caso a caso. Mas isso não iria, de certa forma, criar ainda mais um vácuo aí entre aqueles que podem pagar bons advogados e aqueles que são favelados, pobres e que vivem da defensoria pública. O sujeito que está ali... Porque hoje, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque hoje você já tem gente que já cumpriu a pena e continua preso porque simplesmente não tem advogado. Depende ali da defensoria pública. E aí, se a gente vai para um regime desse onde você vai avaliar caso a caso, você vai ter o sujeito que vai ter condições de pagar um bom advogado e ele vai se livrar, vai para esse condicionamento... Como é que é? É liberdade condicionada. Agora, aquele sujeito que está ali dependendo da defensoria pública, ele vai apodrecer na cadeia. Não pode acontecer isso? Queria... Claro, fica à vontade. Eu fiz parte... Não é cabotinismo, mas eu fiz parte da comissão de juristas que fez a última... Tentou a reforma da LEP. E ali, naquela comissão, se pensou no contrário. Ou seja, hoje é o preso que tem que pedir a progressão. É inverter a lógica. Aliás, obrigado por ter explicado tão bem aquilo que eu não consegui explicar. Inverte-se a lógica. Quando você tem o cálculo da pena, a conta de liquidação da pena, porque é um título executivo, vamos combinar, é o preso que tem que tomar a iniciativa. É o preso. A lei de execução penal fala que o próprio juízo pode fazer desencadear um processo. O Ministério Público pode fazer. A Defensoria pode fazer. O Conselho de Comunidade, eventualmente, pode também atuar. Enfim, tem várias... Agora, tinha que ser o contrário. A ideia é muito simples. Tem na liquidação. Quando o sujeito tem... Chegou naquela data que ele pode progredir ou pode ter qualquer outro benefício, o juiz deveria ser obrigado a conceder. Se o promotor não quisesse que ele é o sujeito ali que custa os légios, ele não é parte. Na execução, o promotor já não é mais parte. Não é órgão acusador. Ele perceber que o preso não tem condições, é ele que bata as portas do judiciário. Ou seja, entre com agravo, que é o recurso típico da lei de execução. De fato, muitos presos... Por isso que o projeto lá atrás, 2011, 2012, era ter tótens. E com a tecnologia, hoje, não precisa nem de ter advogado, porque o próprio preso pode requerer o benefício. Agora, essa realidade é... Tem Estados da União, porque nós estamos falando dos lugares onde nós convivemos, mas tem Estados da União que... Por exemplo, o Amazonas tem prisões que o relatório chega duas, três semanas depois, porque é tudo de barco, não tem internet. Então, assim, a gente tem que pensar numa realidade, numa solução que seja nacional, não seja local. Exato. Você queria falar, Pepe? Você está aí. Enquanto o professor falava, você... A questão, para mim, é o seguinte, né? Esse é o ponto principal. O Palubo falou que as prisões não devem tornar a pessoa que está lá melhor. Claro que tem. A pessoa vai voltar para a sociedade. Óbvio que tem. É função da prisão tornar os presos melhores. Então, o que nós temos que discutir é como nós podemos fazer com que as pessoas que vão para a prisão saiam melhor e possam voltar para a sociedade. Porque uma hora ela vai voltar para a sociedade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E a ideia nossa, infelizmente, quando a gente pega todas as propostas legislativas, é o tal populismo penal, né? Enregistrimento de pena, fim da saídinha temporária, pensar na forma de acabar com a progressão da pena. E por aí só. Ninguém quer discutir de forma concreta o que é o mais importante, né? Como que a gente faz a sociedade ser melhor? Como que a gente faz um preso que vai preso, não sai pior do que ele entrou. Sai melhor e sai com condição de voltar à sociedade. Esse é o ponto principal. Mas a família já falhou, a sociedade já falhou, e agora a cadeia, você quer que faça um milagre? Mas, veja, eu concordo com a... Esse argumento está em pena de morte. Então, mata o mundo. Não, não matar, não. Mas eu não sou a favor da pena de morte. Eu não sou a favor. Mas a sociedade falhou, a família falhou, a comunidade que ele vive lá, ele já era um tranqueira. Aí ele vai para uma cadeia, você quer que a cadeia não passe de mar. Mas, ó, você está resocializado. Aí você fala assim, as pessoas vão sair um dia. Vão, vão sair um dia. Esse é um ponto. Mas se uma pessoa que cometa um crime aos 20 anos, se ele sair com 50, hoje eu tenho 49. Eu não faço as mesmas coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos. As pessoas, quando envelhecem, tendem a pensar mais nos seus atos. Então, que saiam mais velhos e que não cometam maldade. Essa é uma versão muito simplista que você coloca. Simplista, mas que salva vidas aqui fora. É muito simplista. Mas salva vidas. Claro que não. Salva vidas. Salva vidas. Mas se matando cada vez mais. Essa semana tivemos uma pessoa que saiu na saídinha que estuprou. Seria uma mulher que não seria estuprada. Mas essa pessoa que saiu de saídinha... Saiu e estuprou. É isso que você não consegue entender. É uma lógica simples. Não, eu não consigo entender porque eu defendo 20. É uma lógica simples. É uma lógica simples porque eu defendo 20. Posso eu falar? Pode. Mas você quer fazer o corte depois? Claro, que corte nada. Você que faz corte toda hora. Deixa eu falar. Você que não deixa ninguém falar. Fala aí. Eu estava na minha vez de falar. Não, não, eu que falei. Você não deixou eu terminar. Não, fala aí. Pode falar. Não fale, fale, fale. Um ponto que eu acho impressionante é o seguinte. Não tem lógica nenhuma. Porque a pessoa que saiu de saídinha temporária, ela vai sair em algum momento da prisão. Então ela cometeria crime depois. E mais do que isso. É uma coisa ilógica. Porque a pessoa que está com saídinha provisória, por exemplo, está no regime semiaberto. Ela pode sair para estudar. Pode sair para trabalhar. Ou seja, o problema não é a saída temporária. O problema, aí eu volto a falar, é que a nossa prisão, o nosso sistema penitenciário, não dá condições dessas pessoas saírem melhor do que ela entrou. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí, o que o Palombo coloca aqui, que eu acho impressionante, é o mesmo discursinho retórico vazio. E salva vidas. Vazio que salva vidas é nada. E salva vidas. Mata a vida. Mata. Não foi sua irmã que foi estuprada. Estamos morrendo mais. Estamos morrendo de mais gente. Não foi ninguém da sua família que foi estuprada. Mais gente está sendo estuprada. Mais gente está sendo morta. Não está, não. Muito mais. Uma pessoa sai da cadeia com 70 anos, às vezes não tem nem força para estuprar ninguém. Eu argumento. Entendeu? Não é falido, não. Isso aí salva vidas. É o argumento que ele está utilizando. O mesmo argumento das pessoas que defendem o povo. Não é populista, não. Não é populista, não. É um atraso. Não é. Atraso é você. Era medieval. Era medieval. Atraso é você. Você que é atraso. Onde cada vez. Calma. Pepe, na semana passada, enquanto nós tratávamos desse tema aqui, o delegado Palumbo levantou, e o professor Rossini também concordou, que infelizmente alguns desses criminosos não têm forma de se reabilitar, ou seja, de se resocializar, de trazer ele para a sociedade. Você concorda que em algum desses casos a gente de fato não consegue resocializar? Esse sujeito ele já nasceu aí fadado à vida criminosa? O grande problema é que a complexidade dos aspectos que fazem as pessoas cometerem o crime são enormes. Não dá para falar que a pessoa cometeu o crime porque é malvadão, cometeu o crime porque nasceu criminosa. Isso está atrasado. Isso que o Palumbo coloca está completamente atrasado. Claro que tem pessoas que cometem crime que não têm nenhuma condição de ser resocializada. Claro que tem. Mas ao invés da gente resolver essa questão e falar assim, como é que a gente faz para tirar essa pessoa da sociedade de uma forma mais técnica? Qual é a solução nossa? Enrijece o regime para todo mundo. Deixa todo mundo preso, sem progressão de pena, sem saída temporária. É ótimo. Seja igual a Rússia, seja igual a Cuba, seja igual a Coreia do Norte. Olha só. Hoje não teria uma mulher estuprada. Palumbo comunista. Hoje não. Comunista é você. Comunista. Comunista caviar é você aqui. Você que é. Comunista. Você. Comunista. Comunista com o bandido. Você quer implementar aqui o regime de Cuba? Não. O regime de Rússia. Não, não quero não. Não tem ideia. Não quero não. Quero eliminar o sistema dos Estados Unidos. Não aqui. Essa frouxidão. Essa frouxidão que é aqui. Bom, deixa eu... Pena de morte então, Palumbo. Eu vou deixar agora o professor Rossini falar e depois eu vou passar para o Mano que também quer falar. Se quiser o Mano falar primeiro. O ponto que eu ia trazer é que, em parte, eu concordo com a premissa do PP de que o desafio do sistema penitenciário é tornar alguns daqueles indivíduos melhores. O máximo possível de indivíduos apenados precisam sair melhores do sistema do que entraram. O meu ponto é realmente de como chegar nesse resultado. Porque se a gente... As pessoas, os sujeitos, respondem a incentivos. Se você dá como premissa que aquele benefício é um direito, ele não tem incentivo de melhorar. Porque ele já vai ter aquilo de toda forma. Se você coloca aquilo como uma premiação para casos específicos onde a pessoa, o apenado, demonstra que melhorou, você está criando o incentivo dentro do sistema para que o sujeito melhore. Então, o nosso sistema vai ser mais humanista se der protagonismo a cada preso na evolução ou não da sua pena. Ou seja, se a gente individualiza a forma de tratar a progressão de regime em função do comportamento do preso, a gente cria um incentivo para que ele se torne uma pessoa melhor. Então, o meu ponto é esse. Perfeito. Professor Rossino. Eu respeito muito a opinião, mas eu pergunto qual o país do mundo que a prisão ressocializa? Qual o país do mundo? Porque os índices de ressocialização no mundo todo... Na terra? Vou pegar o número aqui. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Eu concordo. Deixa ele falar os números da Inglaterra. Vamos lá. Vamos lá para a gente poder trabalhar baseado em números. O sistema prisional, ele existe. A premissa dele não é recuperar ninguém. É tirar da sociedade pessoas perigosas. Ponto. E isso tem que ser feito. Porque é assim. Desde que o mundo é mundo. A sociedade se organizou em cima de comida e segurança. Certo? Outra coisa. Ah, nós vamos examinar... O Felipe falou que tem que examinar individualmente. Então, por que foi retirado o exame criminológico? O exame criminológico... Ou seja, foi uma política de abrir porta de cadeia. Exatamente. Hoje, já não tem mais semiaberto. Só tem... O sujeito que é condenado a uma pena em regime fechado, ele só cumpre aquele sexto. E mais nada. Esse é o grande problema. Ou seja, o preso... E a gente não está falando... Porque eu não sei qual a carreira dos dois aqui, mas eu sei qual foi a minha e qual foi a dele. A gente convive... Eu convivi com esse tipo de pessoas que optaram pelo crime. A gente não está falando de gente que é... Olha, a sociedade o transformou. Porque se a gente tivesse esse argumento como, né, válido, todos os favelados, todas as pessoas que moram em comum, devem ser criminosas. Ou seja, a pessoa... A gente não pode tirar o livre-arbítrio, o desejo, o livre e consciente de cometer crimes. E as pessoas fazem conta. É custo-benefício. Hoje, o preso que entra hoje, que ele é primário e foi no fechado, ele sabe que ele vai sair daqui três anos, invariavelmente, ou dois anos. Ele sabe que ele vai sair. Ele não tem condições. Porque não tem exame criminológico. Ele cumpre a pena. É um critério objetivo. É abrir porta de cadeia. E eu vou reiterar o que eu falei aqui nas outras oportunidades. E o delegado falou agora. Tudo falhou. Tudo falhou. E agora quer que o juiz de direito da várias execuções, o sistema prisional, transforme aquele sujeito que é latrocida, que é homicida, que é... Enfim, e nós estamos falando de crimes graves. Porque o sistema já tira... Quem está preso no Brasil é só gente perigosa. Porque as peneiras, as malhas das peneiras já deixaram para trás quem cometeu crime sem violência grave emessa. Hoje você tem o acordo de não perseguição penal para crimes de até quatro anos sem violência grave emessa. Estelionatos, furtos, apropriações indébitas e etc. Quem está lá é que cometeu crime grave, com violência grave emessa, ou é multirreincidente. Porque também é um furtador multirreincidente e ele tem que ser preso. Porque não parou. Mas tem muito sem julgamento ainda, né? Tem muita prisão provisória hoje. Os presos provisórios hoje correspondem a um terço do sistema. Um terço do sistema. Mas a gente tem que também levar em consideração o que é preso provisório. É com sentença transitada e julgada? Porque se a gente levar em consideração a data do flagrante até a sentença de primeiro igual, que você já tem uma sentença condenatória e você pode executá-la provisoriamente, a gente tem que mudar o conceito de preso provisório. Porque a instrução processual já acabou. E se os tribunais, por exemplo, tem gente que está presa, porque os recursos estão nos tribunais superiores e demoram muito. Mas ele é preso provisório, mas ele já tem uma pena a cumprir. Sim. VP, você achou o dado? O número que eu achei aqui, por exemplo, foi o seguinte, né? A taxa de residência do Brasil é 70%. Ou seja, a cada 10 pessoas que cometem crime no Brasil, que vão para a prisão e saem, 7 voltam a cometer crime. Noruega, por exemplo, é um exemplo de país que reabilita o preso. A taxa é 20%. É a mais baixa do mundo. E a taxa da União Europeia é de 50%. 50%. Ou seja, não está diferente da do Brasil. E olha as condições econômicas daquele lugar. Ou seja, tem gente que quer ser criminosa. Eles não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar. Quem vai avaliar isso é o exame criminológico. Por quê? Porque você tem que fazer, pela lei de execução, a lei é bonita. Você tem que ter um exame de classificação. Não é feito o exame de classificação. Por que você classifica nesse exame? Quando o sujeito entra, na primeira vez que ele entra, tem que ter uma anamnese. Ou seja, o psiquiatra vai examinar, o psicólogo vai examinar, o assistente social vai... A ficha, qual é o perfil desse... Para ele saber em qual unidade ele vai. Você não pode... Hoje a classificação é feita pelo crime organizado. Qual é a facção que ele vai. Ou seja, não tem mais classificação. E aí, com a não classificação e a extinção do exame criminológico, não tem nenhum exame, só quando o promotor pede ou quando o juiz determina. E não acontece em todos os casos com violência ou grave ameaça. Entendeu? E aí você... É triste, tinha que pensar exatamente na humanização, começar no processo também. Sim. No processo. Porque senão vira uma linha de produção e ninguém olha para ninguém. Ah, o Cine, agora você deu várias ideias aqui que, na minha opinião, concilia com o sistema progressivo. Veja. Deu algumas ideias aqui, por exemplo. Mas o livramento condicional também tem exame criminológico. Então, sim, ou seja, eu vejo, por exemplo, todas as ideias que você colocou, ao invés de a gente discutir o aperfeiçoamento do nosso sistema progressivo, que tem muito o que aperfeiçoar, claro, quando você vê, por exemplo, a taxa de resistência no Brasil de 70%, é muito alta, tem muito o que mudar, tem muito o que ser discutido. A gente não faz essa discussão. O que a gente quer, na verdade, é mais enriquecimento de pena, mais enriquecimento de regime, que não resolve a situação. É que o sistema já contempla as alternativas penais. Quando a gente está falando de presídio, com todo o respeito, a gente está falando de gente perigosa. Porque os outros crimes, hoje a audiência é de custódia. Não fica preso. Hoje a audiência é de custódia. Porque a gente tem estudado isso com profundidade. Na audiência de custódia, só fica preso quem comete crime perigoso. Os demais vão para a liberdade provisória com... Igual a falácia de quando fala que está cheio de usuários de drogas presos por levar uma bituca. Mentira, mentira. Não, nós vamos falar disso. Isso não é verdade. Só para esgotar essa pauta, você queria falar alguma coisa? Não, não, eu acho que... É, dessa pauta eu só queria falar uma coisa. A gente também falou, nos últimos programas, que a maior parte da nossa população carcerária são de pessoas que estão justamente no período de vida economicamente ativa. Ou seja, que poderiam estar sendo... Jovem adulto. Exatamente, mão de obra. E aí, a gente se depara com o Paulo Sérgio de Lima, que é o sequestrador do ônibus no Rio de Janeiro, que aconteceu nessa terça-feira, que é a pauta inicial aqui do programa. Ele tem justamente 29 ou 30 anos. Alguns jornais falaram 29, alguns falaram 30. E me preocupa o seguinte, aí eu quero também trazer isso para vocês. Quer dizer, ele está no ápice da vida economicamente ativa. Vocês falaram assim, ah, mas a prisão é uma fábrica de fazer bandido. O cara entra lá ruim e sai pior. A sociedade é uma fábrica de fazer bandido. Mas esse sujeito, ele foi preso em 2019, já saiu em 2022. Dois anos. Deve ter saído, né? É, dois anos. Não deu tempo da prisão fazer dele um... Exatamente. Um sujeito... Ele ficou 20 anos... Não, dois anos. Não, ele ficou, depois que ele saiu da fase de criança, foi para adolescente, já deve ter sido até um tranqueira. Aí, em dois anos, o juiz, como passe de mágica, pum, está ressocializado. Não dá. Claro que não. Isso é uma falácia. Ninguém fica preso por usar drogas no país. Nesse caso concreto, veja, o que choca é que esse período em que ele saiu, ele saiu com a tornozeleira e até delinquir novamente, esse período está considerado como perna cumprida. Exato, absurdo. Isso que choca. E outra coisa... Ele tentou violar a condição, está na cadeia, tentando quebrar... Se ele viola a condição, ele não paga nada por isso. E tem mais um detalhe, né, doutor? Esse é o problema. O sistema penitenciário tentou avisar, ou avisou a vara, seis vezes. É muita coisa. E a responsabilidade do Poder Judiciário, como é que fica agora? Tem que ter algum tipo de responsabilização, porque se é um delegado que erra, ele é punido imediatamente. Eu tenho que falar, desculpe. Claro. O juízo foi avisado seis vezes. Sabe quando que o juízo regrediu? Durante o sequestro. Parece piada. Quando você viu o nome do sujeito. Depois aconteceu a tragédia. Opa, esse cara... Olha, daí ele regrediu na hora ali, aí o processo andou e ele regrediu na hora. Então, e a responsabilidade desse juiz? Porque é muito fácil errar, se omitir e ficar por isso mesmo. É papel do CNJ. Tem corrigidoria nacional pra isso, ué. Mas não tá funcionando, né? Então, e aí é... O que vai acontecer, mano, é aposentar ele com vencimentos integra. A justiça erra pra caramba. É um debate que a gente precisa fazer sobre a eficiência do nosso judiciário. Como que a gente normaliza isso tendo um dos sistemas de justiça mais caros do mundo. E é caríssimo. Aliás, até hoje, eu acho que os sociólogos, enfim, estão devendo isso pra gente. Quanto custa um processo? Ninguém discute isso. Desde o momento que o 190 é acionado até o trânsito em julgado, quanto custa isso? Então, eu vou pegar um gancho nessa sua fala pra gente falar sobre os dois fugitivos de Mossoró, da prisão de Mossoró. Que já se passaram mais de 30 dias, até o momento eles não foram encontrados. E parece-me, segundo o último número que eu vi, eu não quero errar aqui, mas parece que os gastos já chegaram em milhões. 300 mil por dia, salvo engano, com o uso de helicóptero, equipamento. Exato. Eu vi alguma coisa de 20 milhões já, eu não tenho certeza. Não quero falar o número errado, até se a Mel, não sei se a Mel tá me ouvindo, se ela puder confirmar se esse dado saiu. Então, e aí a gente tá falando disso, quer dizer, pra pegar dois sujeitos, né, que saíram dessa prisão, sabe-se lá como, né, porque a gente já viu que ali tava totalmente cheio de erros, né, uma sucessão de erros. Muitos erros, muitos erros. E eles ainda não foram encontrados, e a gente tá gastando 20 milhões pra encontrar dois sujeitos. Gastar isso na muralha. Aliás, se tivesse um sistema de cães, esses presos... Você consegue ver aí, Pepezinho, quanto que foi que a gente já gastou? Salvo engano, acho que era 280 mil reais por dia. Não, você disse bem que a gente gastou. É isso, a sociedade. Exatamente isso. Agora, o que os policiais penais federais poderiam fazer era um estágio com os policiais penais estaduais. Porque eles não têm a perícia pra trabalhar, porque ali foi um erro gigantesco. Você sabe, por exemplo, que quando eles começam a cavar ali com colher, com pedaços de ferro, como que eles tampam ali e deixam branquinho? Papel higiênico e pasta de dente. Eles fazem uma mistura ali, colocam na parede. E aí, se esse policial penal não tiver a expertise de bater grade, bater teto, pra ver pelo barulho, pelo som, se o teto tem algum buraco, se a grade faz um barulho diferente, não pega. Outro sistema que é barato pra caramba e que é utilizado aqui em São Paulo, na SAP, são os cães. Porque o cão, ele não conhece suborno, não conhece dinheiro. Ele escuta quatro vezes mais do que o humano. O faro dele é mais potente quarenta vezes. E nessas presídios que tem esses temas de cães, quando o preso foge, ele sai pelo tatu e sai rastejando. O cachorro imediatamente late. Pode ser três horas da manhã, pode ser cinco horas da manhã, ele vai latir e vai alertar um guarda. E um cão policial, ele é extremamente barato. E como que num presídio de segurança máxima eles não usam isso? Então, ali, presídio de segurança máxima, ali é só no nome, Elaine. Porque não é. E depois já tivemos outras fugas e outra. Não tem superlotação. Então, é fácil você vigiar. Estava solitária, né? Não, é um absurdo o que aconteceu lá. É inaceitável. Como o doutor falou, é uma questão de honra. Só que é uma questão de honra que está batendo no bolso da gente. Exatamente. A gente vai trazer esse número ainda no programa de hoje. E aí, só para a gente terminar o bloco ainda falando de segurança pública, eu queria trazer o caso de São Paulo. A gente falou de Mossoró, do Rio de Janeiro. São Paulo, a gente vai ter a Operação Verão. A Operação Verão, ela abrange 16 municípios do litoral sul e norte. E ao todo, são 3.108 policiais militares que reforçam as atividades de policiamento e proteção à população. O objetivo é levar mais segurança a moradores e visitantes das cidades litorâneas durante o período de alta temporada do verão. Porém, a gente já teve aí um alto... Uma das críticas que tem sido feitas é a letalidade que cresceu, a letalidade policial. Cresceu muito nesses últimos dois anos. E muito se discutiu aqui sobre o uso da câmera nos uniformes. E essa questão da letalidade está muito ligada ao que está acontecendo lá no litoral Santista. Lá, salvo engano, já morreram 48 pessoas. Hoje eu estou ótima de números, eu também preciso confirmar. Mas acho que já foram 48 pessoas mortas nessa operação policial aí de combate ao crime organizado na região. A sensação que eu tenho, e aí eu quero, na verdade, a sensação para provocar vocês, é que simplesmente usar da força e justamente aumentar essa questão da letalidade, ou seja, sair por aí disparando contra esses criminosos, porque ainda tem uma parte da sociedade que tem essa bandeira, né? Bandido bom e bandido morto. Mas não parece que está resolvendo muito. A gente não escuta que também a nossa sociedade aqui, né? É paulista e paulistana, tem vivido dias de glória. Para vocês terem uma ideia, no último sábado, né? No meu bairro, 10 e meia da noite, viu, delegado Paulo? Eu gosto, né? É, o senhor que é meu vizinho. 10 e meia da noite, um sujeito de moto parou na porta da garagem do meu prédio, veio um carro, a gente não sabe se eles estavam brigando, o que foi. Eles discutiram, o rapaz da moto disparou com a moto, o sujeito do carro pegou e deu três tiros na frente do meu prédio. Uma das balas pegou a cabine ali do porteiro, que a gente tem portaria 24 horas. A sorte é que o nosso ouvido é blindado, senão o nosso porteiro já não estava mais aqui. Está lá o buraco, está sendo trocado o ouvido. Quer dizer, a gente não tem segurança nenhuma. Então, eu queria só para a gente terminar esse bloco, tratar um pouquinho agora do caso de São Paulo. Aqui a polícia tem sido bastante austera, mas não parece que também tem resolvido o problema, né, mano? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa visão de São Paulo agora, do Estado e da cidade. Pois é. E aí, sendo pernambucano morando em São Paulo, eu preciso contextualizar que eu acho um fenômeno curioso. O quanto os paulistas têm uma percepção, na minha visão, desproporcional a respeito do problema da violência em São Paulo. É claro que existe insegurança aqui, mas na comparação com o resto do Brasil, os dados de São Paulo são muito melhores do que a média nacional. E houve um trabalho nas últimas décadas que, diferentemente do que a gente costuma dizer, ah, hoje morre muito mais gente. Quando a gente olha os dados com cuidado, houve uma redução no número de homicídios. E isso é um ponto importante que precisa ser levado em conta quando a gente pensa em política pública. Então, e um dos aspectos aí é que a polícia de São Paulo é uma das mais eficientes do Brasil. Então, nesse sentido, eu diria que a gente precisa analisar a situação nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente precisa lembrar que a polícia de São Paulo é muito eficiente para os padrões brasileiros. É claro que sempre há espaço para melhorar. E é claro também que letalidade policial não é um bom indicador de eficiência. O ideal é que a polícia seja capaz de prender as pessoas e não de matar. E, em geral, polícias que matam também morrem muito. E, quando isso ocorre, há um problema de hierarquia e de respeito à lei. Porque o Brasil não tem pena de morte. A polícia que mata, como design, é uma polícia que não está seguindo a lei. Então, a gente precisa ver isso com preocupação. Todo caso de letalidade policial precisa ser devidamente investigado para a gente analisar. É um caso de procedimento inevitável onde, de fato, abriu-se fogo contra a polícia e foi o melhor procedimento possível e, infelizmente, é uma fatalidade que acontece? Ou trata-se de um trabalho que precisa ser aperfeiçoado? Esse pente fino é fundamental. E, nesse contexto, a adoção da política de câmeras corporais ajuda no aperfeiçoamento institucional para que a gente não fique com disse-me-disse e saiba, de fato, quando que o procedimento da polícia foi correto e, aí, proteger o bom policial e quando que houve um desvio da regra e, aí, o policial que se desvia também precisa ser punido. Sim. Só para dar o dado correto, acabei de buscar aqui na internet enquanto você falava, Mano. São 43 óbitos na Baixada Santista segundo a Agência Brasil. Delegado Palombo. Mas também nunca se matou tanto policial neste país, como estão se matando. O policial não sai na rua para matar ninguém. O policial sai na rua para defender a sociedade. Isso é uma falácia. Falar a letalidade policial. Não. Quando o policial atira em alguém, ele já está recebendo tiro. Morreram policiais, estão morrendo policiais quase que todos os dias. Nunca se matou tanto policial nesse país. E a polícia, ela tem que ser enérgica, sim. Porque o crime entende... Ele tem medo de duas coisas. Penas altas, que não existem nesse país, às vezes não ficam presos. Ou então, tem medo de um confronto policial. A polícia não pode se acovardar. Se o bandido está atirando na polícia, a polícia tem que revidar. Isso faz parte do trabalho policial. Agora, a polícia não pode ser a grande vidraça e ser culpada por essa onda de violência que está acontecendo. Em primeiro lugar, não temos leis pesadas. Está cheio de deputado e senador que defende bandido, acha que é vítima da sociedade, que tem que soltar, que tem que ressocializar. O executivo, boa parte dos estados brasileiros, não investe na polícia judiciária e não investe na polícia penal. Não estou falando só do estado de São Paulo. Mas os policiais vivem de bico. Esse final de semana, eu estava indo para Ribeirão Preto, parei num posto na Bandeirantes e lá faz um bico com o policial militar. Cheguei em casa às 5 horas da manhã e tomei meu banho e vim aqui ficar no posto de gasolina até às 7 horas da noite. Você acha que isso é razoável? Não, não é razoável. E o judiciário, que por vezes solta as chefes de facções. Então é muito cômodo ficar atirando pedra na polícia como se ela fosse a grande vidraça. E todas as vezes que ocorre um confronto, eu já me envolvi em alguns confrontos, tem um inquérito policial. Esse inquérito policial vai para um promotor de justiça que envia a denúncia ou não para um juiz. O policial não se envolve num tiroteio e faz apenas um relatório, guarda na gaveta e se esquece disso. Não, isso não acontece. Todas as vezes que o policial se envolve num tiroteio, passa por um inquérito policial, passa por um promotor e passa por um juiz. Esse pré-julgamento que falam que a polícia é letal, que a polícia mata, é uma falácia. A polícia está se defendendo e o policial não é pago para morrer. Sim. Então deixa eu só aproveitar também que enquanto o delegado falava, eu puxei, tentei puxar aqui o custo da operação para recapturar os fugitivos de Mossoró, que a gente também ficou de falar esse dado aqui. E há seis dias atrás, segundo o site Terra Brasil Notícias, o custo já tinha ultrapassado 5 milhões de reais. Ou seja, já está muito mais, né? Pepe, você que ficou muito calado nessa parte final, qual a sua leitura dessa questão da operação da polícia na Baixada Santista, desse aumento da letalidade policial que, embora o termo incomode, é o termo técnico que a gente tem que usar, né? Você entende que isso é... que a gente que está em São Paulo não consegue, como o Mano disse, observar que o estado de São Paulo ainda é um estado seguro? Não, São Paulo não é um estado seguro, não. Pode até ser mais seguro comparado com os outros estados da federação. Aí eu concordo com o Mano. Mas a sensação de insegurança que a gente tem andando nas ruas de São Paulo está cada vez maior. Está cada vez pior a segurança de São Paulo. E quando você pega os números, né? Isso é assustador, né? A letalidade policial no primeiro ano do governo Tarsísio aumentou 34%. Se você pegar, por exemplo, os policiais que atuam no dia a dia e estão, por exemplo, atuam no dia a dia e estão de folga, o número aumenta ainda mais. Assim, o número é alarmante. O número é alarmante da letalidade policial. É praticamente uma pessoa que morre por dia no ano passado por conta da atuação da polícia. E o Mano foi muito feliz quando ele falou, né? Quando a polícia mata, isso mostra uma certa ineficiência também. E é claro, quando você vê o número de letalidade policial, isso tem uma correlação também com a quantidade de policial mortos. Quando você tem... Quando a polícia mata, ela morre também, né? Então, quando você defende políticas públicas que diminuem a letalidade policial, você está fazendo política pública também que defende os policiais, né? Porque quando ele não mata, ele não morre também, né? Esse é um ponto que eu acho que eu queria colocar aqui. Outro ponto é que você vê a falência da segurança pública do Estado de São Paulo quando você pega, por exemplo, a Operação Verão, não é? Todo ano tem Operação Verão. Só tem Operação Verão porque o problema da segurança pública, ainda mais da Baixada Santista, aumenta todo ano, né? Então tem que ter a atuação da polícia militar focada no verão naquela região. Ou seja, isso demonstra claramente que a política pública do Estado de São Paulo é uma política pública falida, não é? Quer falar, Mano? Eu queria trazer um dado porque a gente fica falando mata, tem muita morte e não tem. Em 2023, São Paulo teve 5,7 casos de homicídio por 100 mil habitantes. Esse é o menor número da série histórica de São Paulo. Então, assim, só por São Paulo já é uma boa notícia. Quando a gente olha, no ano passado, nos Estados Unidos, a taxa de homicídio foi 6,9 casos. Ou seja, São Paulo, o Estado de São Paulo, teve uma taxa de homicídio menor do que os Estados Unidos. Então, assim... Qual é a fonte? Só fala a fonte pra gente. Dos 5,7 casos por 100 mil habitantes e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Mas os Estados Unidos não é um padrão, né? Assim, padrão... Mas o que eu quero dizer é... Claro, assim, os Estados Unidos é um país violento pra caramba. Os Estados Unidos mata. Toda hora tem gente que sai na rua armado matando gente. Aí é uma outra discussão, né? Quando você sai, por exemplo, quando você aumenta a comercialização da AME em 1%, aumenta em 2% a quantidade de homicídio. Esse é o estudo do IPEA. Então, mais armamento na população gera mais morte também. Então, a comparar os Estados Unidos com o Brasil e com o estado de São Paulo por conta da situação pericosa armamentista dos Estados Unidos não é, na minha opinião, uma boa comparação nesse sentido, né? Mas, assim, voltando ao assunto... Mas tudo bem. A gente está falando de um país de primeiro mundo. Exatamente. É, mas você tem que comparar o país de primeiro mundo armamentista, Estados Unidos, com o normamentista em Inglaterra. Qual é o primeiro melhor? É claro que o Brasil é violento, mas o meu ponto... A Inglaterra é tão civilizada quanto os Estados Unidos e a briga de bar na Inglaterra faz uma pessoa ter olho roxo, não morrer. Então, ou seja, então, país civilizado e país civilizado vão comparar os Estados Unidos com a Inglaterra, né? Ou seja, quando eu pego o número da Operação Verão, eu vejo, por exemplo, que policiais... Você viu aquela denúncia que teve na Comissão de Direitos Humanos do Estado de São Paulo? Sim, sim. Que policiais acompanhou a morte que ocupeu o enterro de uma pessoa morta numa operação policial, querendo criar meio que uma medo naquelas pessoas. Então, você vê que a polícia do Tassísio, a polícia do Estado de São Paulo, é uma polícia ruim. É uma polícia boa. Deixa eu só complementar os dados, porque, olha só, em Pernambuco, meu estado, o índice de homicídio é 38,8. O pessoal gosta de botar fogo em casa, né? 38,8% do... Lá o crime tem outra modalidade. Vamos combinar. No Brasil, como um todo, a taxa de homicídio é 19,4. Ou seja, quando a gente está falando deste país, em que há uma taxa de homicídio de 19,4 casos a cada 100 mil habitantes, São Paulo ter 5,7 casos, é algo para a gente olhar e pensar que... É orgulho. Nesse estado... Nesse estado... Não que alguém tenha orgulho de morte, mas... E as leis... As leis penais em São Paulo são as mesmas do resto do país. Então, o que é que está havendo em São Paulo no comparativo com o resto do país? Desenvolvimento econômico. Aí mostra o ponto que todo mundo discute. Quando ele fala que segurança pública não tem que ser resolvido só com polícia na rua e o Paulo não concorda com essa premissa, o país mais desenvolvido economicamente tem melhor índice de criminalidade. Primeiro que eu não concordo que você fala que a polícia de São Paulo é ruim. A polícia de São Paulo é muito boa e faz muito e agora com esse governo ela começou a ser valorizada. O policial, quando ele combate o crime, ele se envolve em confronto. Eu fui parar várias vezes na congedoria. Graças a Deus, nunca por dinheiro, por corrupção. Mas fui parado. Muitas vezes porque reclamaram da minha forma de abordagem, reclamaram da minha forma de agir. Faz parte do trabalho policial para quem está combatendo o crime na linha de frente. Agora, se eu entrar numa comunidade que eu sei que tem bandidos armados, a probabilidade de eu trocar tiro é gigantesca. Então a polícia de São Paulo está trabalhando. Eu esperei você falar e não abri minha boca. Está vendo? Você não deixa as pessoas falarem. Não, você não deu. Eu fiquei quieto aqui ouvindo todas as suas coisas que eu não concordo com nada. Você falar que a polícia de São Paulo é ruim, a polícia de São Paulo é excelente. É excelente. Ela faz... Não tem que mudar. Tem que melhorar. Está excelente, está bom. Depois eu que sou autoritário. Depois eu que corto as pessoas. Deixa ele concluir. Não abri minha boca para falar. A polícia de São Paulo é muito boa e ela faz muito pelos poucos recursos que tem. Este governador que começou a ajudar a polícia. Eu não sei se foi nesse programa ou outro que eu falei que teve um episódio onde atiraram numa viatura de rota, balearam um policial numa comunidade. Eu não me lembro se foi Paraisópolis ou Heliópolis e a rota foi em peso pra lá. Trocou tiro com outro bandido, teve um evento morte e o governador da época ligou mandando a polícia sair de lá. Agora não. Agora nós temos um governador mais firme. Atirou, mataram o Patrick Reis e ele colocou a força policial lá mostrando que quem manda é o Estado. A gente não pode culpar o governador Tarciso e muito menos o secretário por essas mortes porque a polícia está trabalhando. E o policial que trabalha mesmo geralmente ele se envolve em confrontos. Então isso significa que a polícia está trabalhando. Claro, a polícia não deseja a morte. Todas as vezes que eu fui pra rua nos meus plantões no grupo de operações especiais, na divisão de operações especiais, eu nunca fui pra rua pensando em matar ninguém. Mas por vezes a gente trocava tiro. E antes o bandido morreu do que eu. É assim que o policial pensa. Sim, pra concluir, doutor Rocínio, não fica à vontade. Vamos lá. Eu não entendo porque esse espanto, a gente passou por um processo eleitoral há um ano e pouco. E quando um candidato do Poder Executivo, prefeito, governador, ele, por norma, pela lei das eleições, a lei 9.504 de 97, no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 9, ele tem que registrar o programa de governo dele. isso aí é uma exigência legal. Mas tem uma lógica. Porque o eleitor precisa saber em quem ele vai escolher. E eu, sei lá, hoje, o programa de governo do candidato que foi eleito num turno só. Não foi pro segundo turno. Sim. E o que mais se falou ali foi segurança pública. Segurança pública. Então, ninguém pode dizer que não sabia. E foi uma opção que o povo quis. O povo votou num governo mais... Austero, né? Austero, de direita. E isso foi um desejo popular. Não podemos dizer... E tem que ser respeitado. Lógico que nós temos todas as garantias dos direitos humanos, porque ninguém... Agora, a gente há de convir que existem níveis de criminalidade. As informações de inteligência, elas não vêm pra mídia. Mas, assim, por que uma operação dessa no lugar onde o crime organizado está dominando perto de um porto? Hoje a gente sabe que o país é um entreposto. É daqui toda a cocaína produzida nos países vizinhos passa por aqui, pelo Brasil. Quem exporta e o Santos e a região de Santos é um ponto extremamente importante para o crime organizado que gera fortunas. Que gera fortuna. Ou seja, ali tem um índice, ou seja, tem uma estratégia criminosa muito poderosa. Não é com o policiamento tradicional que você enfrenta crime organizado. Assim, ostensivo e preventivo pega o ladrão de rua, pega tal. Agora, você tem que ter uma política de enfrentamento que está legitimada pelo voto. Certo. Eu acho que é isso. Exato. Eu acho que... Sempre. Estamos numa democracia. Mas a interrupção foi boa porque eu vou me corrigir. Fica à vontade. A eleição não foi um único turno. Houve dois turnos. Mas o fato que houve uma eleição e o programa de governo foi... O povo aderiu a ela. A eleição que o senhor está mencionando é que no primeiro bloco o senhor dizia que o governador Tarcísio de Freitas fora eleito em primeiro turno e na verdade a gente teve dois turnos. Exatamente. Só para a audiência que acabou de chegar a entender. Eu quero me penitenciar, mas enfim. O que eu imagino é que ele está sendo coerente com o que ele pregou. Agora, excessos têm que ser punidos. Eu quero... Já que o povo foi quem o elegeu em cima disso, a gente tem um outro momento que o povo pode eventualmente decidir sobre essas questões que é o júri popular. Todas essas mortes violentas se no primeiro momento parecer, né, se houver indícios de que não houve, porque para ter legítima defesa, estreito cumprimento do governo ilegal, tem que ter certeza absoluta. Se houver um indício de que não houve isso, tem que haver um devido processo legal, porque tem corrigedoria para apurar, tem a polícia civil, apura as próprias polícias militares e estão falando em federalização das investigações. Estão falando por questões mais políticas do que jurídicas. Mas, tá bom, então que venha, como aconteceu com o caso da Marielle no Rio de Janeiro, que até agora também não se resolveu definitivamente. Porque eu acredito na polícia que cuida do quintal, cuida do território dela para poder... Mas, que seja, mas ao fim e ao cabo, pelo artigo 5º, inciso 38 da Constituição, quem vai julgar é o povo de Guarujá. Pergunte para o povo do Guarujá, lá no plenário do júri, o que ele quer que a polícia seja. Porque aí, não é nem juiz de direito que vai julgar, é o povo diretamente. Então, assim, a gente tem que entender também que é todo... O político, e aqui temos o deputado, ele tem que ser... Ele tem que honrar as promessas que ele fez. Câmeras. As câmeras, eu sou totalmente favorável à existência delas, até porque ela retrata a verdade. A verdade. Hoje, o Ministério Público, lá do Guarujá, denunciou o criminoso que matou um policial militar com um tiro no rosto. Ele estava com a câmera e todo o fato criminoso foi filmado, tá? O Cosmo. E foi morto e a câmera serviu de elemento para a identificação do autor e para o oferecimento de denúncia. Muito provavelmente, isso vai ser levado à júri popular. Que isso aconteça também com relação à polícia. porque a polícia que descumpre, ela tem que ser rigorosa, mas tem policial que exorbita. E é por isso que tem processo. Exato. E eu fui para o motor do júri muitos anos. De fato, é difícil condenar a polícia, mas eu tive casos de policiais que exorbitaram. Exorbitaram. Colocaram pessoas ajoelhadas no chão, deram tiro na nuca e isso aí não é. Não é. Isso é... Aceitável. Não é aceitável. Então, assim, é para isso que tem o devido processo legal. E mais, nós estamos falando num resultado, eu procurei agora, eu quero ver a fonte também, há sete dias, foram presos 862 criminosos nessa operação, 327 deles comandados de prisão. É... É... Em vigor, ou seja, é um... É quase uma unidade prisional inteira de gente procurada naquela... Naquela região. Lideranças, né, meia tonelada de droga pura foi apreendida, armamento extremamente potente foi apreendido, ou seja, a polícia não está lá à toa. Tá? Excesso, vai a júri. E tem que ir a júri. E o povo que decida. É isso que eu já decidiu na escolha do governador, decida no caso concreto, onde o debate, que é democrático, tem que acontecer. Eu vou seguir na pauta aqui de segurança pública, mas aí agora é... Indo para a questão da PEC anti-drogas, né, que foi aprovada na CCJ essa semana, é... Em pari-passo com o trabalho que está sendo feito na... na... na Suprema Corte com relação ao julgamento da... Do que a gente vai considerar usuário, né, porte pessoal de drogas e traficante, né. E aí, é... Essa semana, então, a gente teve aí a aprovação na CCJ, né, da PEC, que vai justamente é... mudar aí o texto constitucional e vai igualar, né, todo mundo será criminoso. Hoje já é criminoso, obviamente, só que aquele que detém é... o porte pessoal, a gente... Ele é apenado aí com uma pena menos... mais abrandada, que não chega nem... Sem cadeia. Exato. Trabalho educativo. Exato. Não tem... não tem pena restritiva de direito, né. Com as mudanças feitas pelo relator, o senador Efraim Filho, o artigo 5º receberia um novo inciso, né, tratando justamente dessa questão aí de igualar. Mas aí, provavelmente, né, professor Rossini, aí eu gostaria até da sua ajuda. muito provavelmente porque nós temos a Constituição que será alterada caso passe nas duas casas, né, legislativas, e aí, até quero aproveitar que o delegado Palumbo está hoje deputado federal, quero um pouco desse termômetro, como é que está isso dentro da Câmara, da Câmara, da Câmara não, né, da Câmara... Também. É, está na Câmara também. Aqui na frente. É, na frente da Câmara, o senhor me fala como é que está o termômetro na Câmara. Mas eu queria, antes, delegado, eu queria pedir para o professor Rossini explicar o que está todo mundo se confundindo por inteiro e eu gostaria de aproveitar aqui a sua didática, né, explorar um pouquinho a sua didática para lhe perguntar o seguinte, esse projeto, né, ficou aí parado desde 2011 no Congresso. O Congresso não mexia nesse tema da questão da descriminalização ou não do porte de drogas, né, o quantitativo, enfim. Aí, a Suprema Corte começou, então, a votação de um processo que ela tem lá justamente para determinar o que que... a quantidade, o que que vai ser considerado ou não. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes propôs ali, salvo engano, que o porte pessoal deveria ser entre 60 gramas e 100 gramas, salvo engano, foi isso que ele ponderou, que foi até uma margem considerada ali pelos ministros e a discussão está parada no Supremo. Enquanto isso, o Congresso disse, não, isso não é matéria para o judiciário discutir, isso é matéria para o Legislativo discutir. E aí, então, a CCJ no Senado essa semana aprovou essa criminalização, está indo meio que em contrassenso com o Supremo que a maioria dos votos hoje é justamente para descriminalizar, né, e o Congresso, o Senado essa semana direcionou a pauta para criminalização. Então, o que eu quero dizer com isso, professor? Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, caso essas duas decisões saiam para e passo, né, ou seja, o Supremo entenda lá uma quantidade de X como porte pessoal e diga que aquilo não pode ser considerado crime e ao mesmo tempo a gente tenha a votação no Congresso nas duas casas, né, em dois turnos e seja homologado aí pelo presidente e se torne de fato aí um novo inciso dentro do artigo quinto da Constituição, como é que fica essa situação? Porque nós vamos ter um dizendo que é crime e o outro descriminalizando. Então, conta para a nossa audiência quem é que vai ter mais peso e como é que isso vai ficar inclusive com relação da lei de drogas que nós temos de 2006 que tem lá no seu artigo 28 essa questão que trata do uso pessoal e do traficante. Como é que fica a lei especial infraconstitucional, lei de drogas, a Constituição e a decisão do Supremo? Como é que nós vamos ficar dentro dessa sopa geral aí? Conta para a gente. A sua pergunta já traz a resposta, né? Ela talvez eu vou advergir do delegado agora porque eu também o Congresso Nacional o Supremo só invade atribuições quando não tem legislação. Assim foi com o aborto do anencefalo, assim foi com uma série de outros dispositivos porque a sociedade não pode ficar à mercê do tempo. Tem o caso concreto que se apresenta ali e tem que se decidir. E o judiciário decide porque a lei de introdução ao Código Civil que hoje tem outro nome diz o seguinte o juiz é defeso é proibido ele não decidir mesmo que não haja lei ele vai pegar os princípios vai pegar tudo então tem uma solução se a cada direito corresponde uma ação pelo próprio artigo 5º diz o juiz não pode dizer olha eu não tenho lei eu não julgo então tem que julgar e aí o papel do legislativo é justamente de preencher essas lacunas. Me parece que a questão de colocar por emenda constitucional isso e mais no artigo 5º que trata dos direitos fundamentais das garantias constitucionais é um equívoco é um equívoco legislativo com todo respeito porque primeiro é difícil de aprovar o congresso está querendo peitar o judiciário e tem mesmo que faz parte do jogo eu acho importante isso acontecer numa democracia agora o mecanismo o caminho me parece um pouco equivocado porque não é por emenda constitucional o deputado sabe que para mudar uma PEC ser aprovada é difícil melhor aprovar a alteração na própria lei ordinária que depende de menos fórum depende de tudo e aí mostra com clareza o problema lá atrás quando o 28 foi alterado é que e isso aconteceu e o judiciário tentou reparar mas não reparou muitos usuários a míngua de uma sanção porque a gente está pensando num município como São Paulo no estado mas naquela comarca pequena aquela cidade pequena o juiz o juiz é cobrado o delegado é cobrado a polícia é cobrada então tem aquele sujeito que vive e aí dá um jeito e o pior jeito é esse porque quando não tem lei alguém faz a lei no lugar aí o que aconteceu os índices de tráfico de pequeno traficante subiram muito tanto que a própria lei a gente chama de nanotraficante que é aquele que tem uma quantidade que dá para ser considerado um uso pessoal na verdade a lei já fala do tráfico privilegiado ou seja muitos usuários que seriam punidos com prisão ou pena alternativa não estou falando direto mas aquela a sanção depois tem a liberdade condicional etc eles foram eventualmente presos e denunciados e condenados como traficantes privilegiados e foi um equívoco que tem gente que é dependente que tem gente que vende para então me parece que a tarefa do congresso é uma tarefa muito maior do que mudar a constituição porque imaginem vocês qualquer outro país do mundo olhando a constituição que coloca porte de droga na carta constitucional isso aí e no artigo 5º artigo 5º que é a lei Petra que é a nossa cláusula Petra que aqui o congresso tem um trabalho importante inclusive para definir se o povo quiser pelo mandato porque nas costas do deputado Palumba que tem 200 mil votos então a caneta dele tem que pesar porque ele tem um compromisso com o eleitorado dele e assim é numa democracia entende? mas me parece que o foco é brigar com o judiciário com o supremo e não é resolver o problema agora vai prevalecer a lei se houver uma lei que não seja inconstitucional porque eu acho que essa emenda constitucional em si já é inconstitucional porque existem emendas existem dispositivos da constituição que conflita com outros princípios e aí quem vai decidir é o supremo então que o congresso ou seja o problema vai ser num voto contínuo vai comer uma cobra comendo o próprio rabo acho que o congresso tem que parar e mudar a lei de drogas sim e aí Pepe? não, é uma questão boa é uma questão boa mas a forma que o STF está decidindo o assunto se mudar a lei de drogas não vai resolver a questão da descriminalização ou despenalização do posto da maconha porque a decisão do STF nesse caso concreto no recurso extraordinário que chegou pra ele e ele colocou como se teve repercussão geral ou seja a decisão do STF vai ser pra todos os casos semelhantes ele está decidindo se é constitucional ou inconstitucional o porte de maconha para uso pessoal ou seja a decisão dele nesse caso específico se for alterar a lei ordinária não vai mudar por quê? porque vai ser constitucional e constitucional aí o Rodrigo Pacheco resolveu o Rodrigo Pacheco pode lembrar que é um ótimo jurista tudo bem que por conta dessa birra entre o STF e o poder legislativo ele tomou uma postura também populista e resolveu acrescentar no artigo 5º a criminalização da maconha sobre qualquer quantidade então é uma questão é uma questão meio bizarra porque assim porque o artigo 5º é um artigo positivo é segurado o direito à vida é segurado a propriedade e vai ter lá é criminalizada aporte de maconha sobre qualquer quantidade ou seja é um absurdo e é uma bizarrice jurídica sim exato se me permitir quando o constituente coloca no artigo 5º o tráfico de drogas tortura não é que ele está tipificando ele está dizendo que ele está adjetivando como hediondos esses crimes para a lei inferior falar olha vamos regular o que é hediondo mas melhor como porque a constituição o crime como você disse o porte em si não pode de forma alguma é bizarro é bizarro total é bizarro total aí você vê o nível do nosso congresso Helene você me permite deixa só ele concluir aí você vê o nível do nosso congresso porque ao invés de debruçar sobre o assunto porque o congresso nacional em 2006 ele criou a lei antidrogas e o próprio congresso resolveu separar o traficante do usuário no artigo 28 está claro está claro isso o problema o grande problema é que não tem a quantificação que é apenas um dos critérios objetivos tem vários outros no artigo 28 sim ele não deixou claro qual é a quantificação que uma pessoa é considerada traficante e usuário e tem um relatório do CNJ que fala claramente que a autoridade policial quando vai fazer a abordagem ela escolhe não escolhe ela decide se a pessoa é traficante ou usuário de acordo a partir das circunstâncias não pelo contrário de acordo com a condição socioeconômica da pessoa está lá no estudo está lá no estudo se você é analfabeto por exemplo você é traficante se estiver portando 32 gramas se você por exemplo tiver ensino médio você só é considerado traficante se portar mais de 39 gramas 40 gramas e se você tiver nível superior nível superior você é considerado traficante só se portar 43 gramas segundo o relatório do próprio CNJ ou seja claramente ali tem uma diferenciação e uma discriminação de achar que a pessoa é usuária ou traficante de acordo com o nível socioeconômico com a cor da pele dela isso não é verdade então isso isso não é verdade é um negacionista não é verdade eu te provo que não é verdade e fala onde foram presas essas pessoas em quais circunstâncias elas foram presas é um negacionista você não deixa acabar de falar você está falando sem parar você falou duas vezes já mas tudo bem eu não mando absurdo não porque eu dei a palavra para o professor aí voltou para ler não foi porque eu falei duas vezes vai ser injusto o seu autoritarismo impede vocês de me ouvir se quer falar não sou você está falando um monte de besteira respeita o que eu falo eu não falo que você fala besteira apesar de discordar de você você fala besteira então tá bom vai então iluminista vai ilumine-nos não eu vou falar alguém que tem a prática não tem a teoria eu falo besteira eu falo besteira você não pode quantificar você não pode quantificar eu vou dizer porquê aqui eu listei algumas biqueiras Cristóvão Pereira Palmares M.M. Rocha Muniz de Sousa são biqueiras o usuário vai geralmente pessoas mais ricas nesses locais que são bairros ricos nobres passa pede um pino de cocaína dá a volta no quarteirão o usuário pega a droga e vai embora muitas vezes esse traficante é pego e se ele for pego com um grama ele é traficante porque ele está na traficância muitas vezes muitas vezes um playboy ele resolve comprar 5kg de maconha e isso não o torna traficante porque ele está comprando para uso próprio então quando eu falo do CNJ que eu não concordo com essa pesquisa a gente tem que saber aonde ele foi preso se é um ponto de venda de droga quanto mais que local que ele foi preso as circunstâncias que ele foi preso o STF está errando vai soltar milhares de traficantes eles vão sair pela porta da frente não cabe ao STF legislar não cabe ao STF legislar a polícia não vê cor de pele na hora de fazer a prisão vocês estão enganados eu repito uma pessoa pode ser usuária com 5kg de maconha e pode ser traficante entregando um grama de cocaína o STF está errado milhares de traficantes vão para a rua e parabéns para os senadores que você falou do nível do congresso você devia se candidatar já que está falando do nível vamos ver se você vai ter voto para estar lá você tem senadores que estão fazendo o trabalho certo eu posso citar um Jorge Seyfe entre outros que estão lutando para barrar isso que o STF quer fazer fica calmo não dá não dá para ficar calmo porque você está defendendo deixa só o cara tirou a minha palavra quando eu estiver do congresso deixei ele falar e aí eu vou falar uma coisa você vê o nível do preconceito preconceito gente deixa eu só deixar o mano falar senão ele não consegue falar eu estou falando de quem viveu a prática o policial sabe dentro dos critérios se uma pessoa é traficante ou usuário de acordo com a localidade ou seja jardim jardim usuário meu Deus do céu eu estou falando de pontos quanto mais de venda de droga eu estou falando de pontos onde tem biqueira isso aqui são locais onde tem biqueira Palmares com Roberto Marinho M.M. Rocha com Roberto Marinho Cristóvão Pereira com Roberto Marinho se a gente for agora lá eu filmo o tráfico para você é só a gente sair daqui agora e eu filmo o tráfico Muniz de Souza eu estou falando locais onde é quanto mais a venda de drogas esses indivíduos que estão nessa pesquisa no jardim a pessoa que está contando não tem biqueira meu Deus do céu é a teoria que é para você eu vou pedir uma licencinha para vocês dois para o Mano poder falar senão eu concluo o programa e o Mano não falou um ponto que eu acho interessante é que quando você vai olhar o texto do relator cadê aqui o relator foi o Efraim do relator Efraim ele inclui observada a distinção entre traficante e usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto ou seja ele continua mantendo nessa mudança uma distinção entre traficante e usuário e continua dizendo que no caso do usuário são aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência ou seja não vai mudar tanta coisa assim no fim com essa alteração mas é uma parece que o Brasil está viciado em emenda constitucional parece que a gente está viciado em fazer a constituição ser cada vez maior e no lugar de debater aquilo que de fato importa existe uma distinção na lei que está sendo mantida por essa PEC e que é preciso ser mais objetivo na técnica legislativa sobre quais são os elementos que fazem a separação entre o usuário e o traficante se alguém tem como única prova contra si o fato de ter porte de droga isso não pode ser considerado prova suficiente para mostrar que se trata de um traficante então é preciso ter alguma regulamentação algum entendimento sobre isso não dá para ter um vácuo legal a respeito disso porque o resultado é desigualdade diante da aplicação da lei segundo mostra o próprio CNJ então no lugar de tratar do problema real a gente fica por uma disputa institucional entre o Supremo e o Congresso constitucionalizando tudo e mantendo os problemas que existem na lei pois é disso tudo eu gostei muito confesso desse ponto de vista do PP de que de fato o artigo 5º eu achei realmente um absurdo como até ponderou o doutor Rossini é estar no artigo 5º que é a nossa cláusula Petri mas o PP lembrou muito bem é um para além de tudo é um artigo positivo e aí de repente você vem com uma negativa que não cabia ali no meio de fato eu não tinha parado para pensar nisso muito bom PP bom gente a gente chegou naquela fase final do programa onde a gente fala do linha de fato você já ouviu falar sobre desincompatibilização de cargo público pois é toda pessoa que ocupa um cargo público ou afins se ela pretende se candidatar a um novo cargo naquele ano onde ela vai fazer isso ela precisa num período anterior alguns meses antes da campanha eleitoral ela precisa se desvincular deste cargo então para explicar melhor esse termo e o porquê o objetivo dessa desvinculação do cargo público a gente pediu ao nosso querido amigo e advogado de direito eleitoral Bissoli o Alexandre Bissoli para explicar para a gente vamos rodar Olá Elânio olá toda a audiência da Jovem Pan News eu estou aqui para fazer um esclarecimento a respeito dos prazos eleitorais no próximo dia 6 de abril nós temos um prazo importante todos aqueles que pretendem concorrer às eleições desse ano a vereador prefeito vice-prefeito tem que estar filiado num partido político e decidido aonde é o domicílio eleitoral que vai concorrer a cidade que vai manter o seu título de eleitor isso no próximo dia 6 no próximo dia 6 que é 6 meses antes das eleições também é um prazo muito importante para quem ocupa cargo público e quer concorrer às eleições desse ano para fazer a chamada desincompatibilização desincompatibilização é quando você precisa se desligar se exonerar de um cargo público que você ocupa para poder disputar as eleições e quais são esses cargos que tem prazo de 6 meses são aqueles do topo do organogramo que tem toda uma cadeia de funcionários embaixo que são ordenadores de despesa secretários municipais presidentes de autarquias presidentes de fundações empresas públicas enfim não tem um rol exatamente com todos os cargos mas se o seu cargo é ordenador de despesa se você é topo da pirâmide na organização da administração você tem que se exonerar com esse prazo de 6 meses para concorrer às eleições desse ano muito bom Bissoli eu gostei como você fala rápido desincompatibilização desincompatibilização pronto agora consegui muito bom e é muito bom para esclarecer a nossa audiência porque afinal de contas estamos num ano de eleições municipais e a gente vai começar a soltar pilas ajudando o eleitor a entender os motivos pelos quais por exemplo alguém que está imbuído de um cargo tem que se afastar muito bom agradeço demais ao Bissoli que entende muito do tema e agradeço muito a vocês por essa mesa deste final de semana foi muito bom mais um debate sobre segurança pública sempre um prazer estar com você muito obrigada mano muito bom tê-los novamente viu Pepe não demora muito para voltar eu sou convidado eu venho então está certo gente eu queria também agradecer muitíssimo a sua audiência e desejar todos vocês uma semana muito abençoada e a gente se vê no próximo final de semana Jovem Pan Jornalismo Independente A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News